Bate na mesa, já atenderam alguma assim? Quase nem que não deu. Vocês tem lições pra nos dar como que você agiu e conseguiu reverter a situação? Isso é muito bom a gente ouvir. É perapim em grupo. Como que você atendeu um cliente nervoso? Qual que foi a situação e como que você saiu de ela? Ah, tem prêmios dois dentes dele, então. E aí, alguém dentro? Carlos? É uma situação que ocorre pra gente uma coisa rápida, né? Você tem que ter uma reação, uma resposta pública. Mas nós temos dois deles, assim, né, que a Marina sabe. São dois caras fortes, né, um dos caras que são incensados, né, Leandro? Dois caras que ele paga a TV. E ele já chega falando palavrão, já chega gritando. Cadê meu pedido? Cadê meu pedido? Eu deixo o cara falar, deixo o cara gritar. Outro dia ele me ligou, ele se perdeu, eu vi todo no telefone, mas gritar que eu não... Quando o cara cansou de gritar, eu falei, tá bom, a gente vai ver o que pode ser feito e tal. Passou um tempinho, eu liguei pra ele, falei, amor, você tá calminho? Tudo bem, tudo bem? Passei a bola pra ele, falei, não, tudo bem, então tá bom, falou, tchau. Então, eu acho, né, depende de cada caso, de cada cliente, de cada gente, sei lá, é uma situação, né, sujênis. Mas você é que tem que conhecer, porque se daí a gente cai de quilômetro, um pouco lá atrás. Você tem que conhecer o cara, que é a finalidade dele, pra ver como ele você vai fazer na hora, entendeu? Mas na hora, assim, eu deixo o cara gritar. Porque quando um tá assim, o outro já não pode, senão vai dar conclusão. Obrigado, Caio. Se dá salve, um aplauso. Eu acho que é assim, gente. Às vezes, o único erro que a gente cai, e às vezes sem preparação no treinamento. Pegou um cliente nervoso, você fala essa palavrinha mágica aí, ó. Qual que é a reação do cara? Ele vai dar um murro na mesa, mas que eu tô calmo! Na primeira vez eu falei isso pra ele. Não fica todo tempo que ele gritou, mas ainda... Pois é. Gente, nunca, nunca fale em calma pra uma pessoa nervosa. É a mesma coisa de jogar gasolina numa lareira. É a mesma coisa, ok? Então, gente, os três clientes difíceis que a gente tem no mercado são esses três. O estudo de programação linguística já fez. Tudo o resto de cliente difícil é primo desses três. É ramificação desses três.